Música Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo The Little Nightmares 2 Com o lançamento do trailer agora a gente está sendo inundado com um monte de informação nova sobre o jogo E é um jogo que eu me divirto muito, é um jogo com mistério, suspense, macabro Tudo que eu gosto num jogo, tenho certeza que muitos de vocês gostam também O canal não vai ser focado em The Little Nightmares, mas eu vou trazer bastante conteúdo Porque é um jogo que chama muito a minha atenção Então a gente viu o trailer, já gravei aqui um vídeo explicando, falando minha teoria sobre o trailer E agora a gente tem algumas informações novas que os desenvolvedores deram Ou até mesmo o próprio site da Bandai, que é a bandeira por trás do jogo Está trazendo para nós algumas coisas bem bacanas Vamos acessar lá o site da Bandai e lá diz assim Game Overview, ou seja, uma vista, uma visão sobre o jogo Little Nightmares 2 é uma aventura de suspense que você joga com Mono Um rapaz jovem preso em um mundo distorcido por uma transmissão de uma torre distante Opa! Já sabemos então que Mono é um rapaz E já sabemos que nós vamos jogar com ele como personagem principal Cortando aí um pouco o barato de algumas pessoas Ah, agora vai ser multiplayer, que legal, cooperativo Não vai ser, é um jogo single player O que talvez tenha momentos que a gente possa jogar com os dois Ou que um NPC, no caso um personagem que a gente não controla Vai jogar com a gente, possivelmente a Six Já que a gente vai jogar com o Mono a maior parte do tempo E isso já foi confirmado pelos vereadores Então não adianta sonhar, eu particularmente gostei disso Porque acho que esse jogo multiplayer poderia dar uma estragada Continuando aqui as informações, então escapando de um mundo Que está apodrecendo por dentro A jornada vai levar até alguma floresta maldiçoada Ou seja, creepy, ou seja, macabra Escolas sinistras Tudo isso que a gente viu no trailer Mostrando isso tudo na imagem de uma TV do mundo Ou seja, conexão direta com a televisão Ela é um meio hipnótico de passar uma mensagem De dominar as pessoas sem sombra de dúvida E no final tem algo bem interessante Que desperte sua criança interior para salvar a Six da escuridão A Six está desaparecendo do nosso mundo E a única esperança dela é ser guiada pelo Mono Até a Torre do Sinal Nesse mundo de pesadelos Você será a única Seria a única chama de esperança Vamos colocar assim Você pode ter coragem de enfrentar todos os seus tormentos E cooperar com a Six Para fazer caminho até chegar a essa Torre do Sinal Então basicamente a gente sabe que a Six Ela está atormentada pela escuridão Ah Crash, então na verdade Esse jogo é depois do Little Nightmares 1 Como eu falei Eu tenho uma teoria que ele começa antes E ele termina depois Não necessariamente ele termine depois Por quê? É óbvio que a Six quando começa o Little Nightmares 1 Ela está sem memória Ela está com amnésia Para mim isso é muito óbvio Porque ela vai lembrando da fome E aquela parte final do jogo Talvez não seja nem ela absorvendo o poder da Geisha E sim que ela recobra a memória dela Porque ela está ali A gente está vendo várias coisas Que não fazem nenhum sentido E que a gente como se fosse uma primeira experiência Mas ela está ali há muito tempo Tem aqui a mala dela Que é a cama dela Tem lá uma espécie de uma corda Feita com lençóis Então tudo isso leva a crer Que ela não lembra porque ela está lá E isso tudo fica comprovado Nas histórias em quadrinhos Onde interagem com ela E ela diz que não sabe O que ela está fazendo lá Que ela não se lembra E na verdade ela se lembra de poucas coisas E ela dizia Ah mas vamos conversar sobre o que tu lembras Senão tu vai esquecer E ela não quer entrar nesse detalhe Ou seja Ela tem algum tipo de amnésia E talvez esse aqui Seja a primeira parte da história Muito provavelmente seja E para dar aquela surtada na cabeça Galera Bom essa aqui é a imagem principal Que lançaram né Little Nightmares 2 Temos Mono a Six Então ali como heróis O Mono protagonista E a gente vê o que A esquerda é aquela professora maluca E ela tem um pescoço esticado Então assim Estranha né Como se fosse uma mutação Um monstro E a direita ali A gente tem o caçador Que usa aquela máscara esquisita Eu vou fazer um vídeo de teoria Explicando Mas assim É muito óbvio Que existe Uma família dessas pessoas Alteradas Essas pessoas diferentes E todos eles são parentes E todos eles são parentes Já que quando a gente joga No DLC do Little Nightmares 1 Com o Runaway Kid Ou o Seven Como quiser a gente chamar Tem uma hora que a gente vê Uma parede com uma família inteira Tá lá essa professora Estão lá Todas as criaturas estão lá Como se fossem membros De uma família O que que é isso Que é exatamente Eu vou tentar fazer uma teoria E gravar num vídeo separado Então se inscreve no canal Que você vai ver quando eu lançar Bom o que mais A gente vê aquele mundo Completamente distorcido Né Um mundo estranho Caótico Mas tem uma sacada Que eu não tinha me dado conta E é incrível Lá no site da Bandai Tem essa foto inteira Tem no Twitter deles Também é só procurar E aí Traz um elemento Bem interessante Que eu não tinha me dado conta Bom a imagem não tá Com uma definição Tão boa assim Mas a gente tá vendo aqui Né Beleza Então mono Six Né Uma imagem estendida Aqui A gente pode ver TV Com aquele sinal Que é o sinal hipnótico Mas qual que é a grande sacada Olha isso aqui galera Tem uma sombra de um homem Usando um chapéu Como se você estivesse usando um terno E atrás dele tá a torre Ou seja Ele tá por trás de tudo isso Interessante que ele tá numa posição reta Em relação mono Eu acho que o mono Talvez não seja tão boa pessoa assim Mas a gente vai descobrir durante o jogo E temos esse elemento Quem é ele? Ele é o homem enforcado do um? Ele é o vento do norte? Não tá claro E possivelmente Seja até mesmo a mesma entidade Esse jogo ele é muito enigmático Os próprios provedores já falaram Que eles não querem entregar a história E eles também foram bem honestos Dizendo que eles mudaram a história Porque a teoria dos inscritos Né Ou seja As pessoas que seguem Os inscritos do canal Que acompanham o jogo Foi tão boa Que eles modificaram um pouco a história Então sim Eles tão se aproveitando um pouquinho Da nossa criatividade Sem sobra de dúvida Mas olha que legal Essa imagem de um homem atrás Eu quando vi essa imagem A primeira vez Eu não tinha me dado conta Se vocês tinham se dado conta Quem viu aí Coloca nos comentários Porque eu realmente Tinha passado batido por mim Mas então assim Coisas muito legais E obviamente Aquela imagem da esquerda Né Da professora Com aquele pescoço Pra mim Isso é uma referência Nítida A Evil Dead Que é um filme Que eu sou muito fã Um filme de terror Onde tem uma imagem Muito parecida com essa De uma certa criatura Então eu acho que é uma referência E eu queria trazer isso aqui Pra vocês Mas tem mais galera Tem muito mais informação Pra gente explorar esse vídeo Os desenvolvedores Eles deram uma entrevista Falando um pouquinho Sobre o jogo A gente vê parte Da entrevista A gente vai falar Ela vai estar em inglês Mas depois eu faço Comentários em português Pra quem não conseguir entender Olha que legal galera Ele tá dizendo que A gente vai poder pegar Vários objetos Armas E poder interagir A gente vai poder pegar Muito mais objetos No cenário Isso ficou bem legal Porque o jogo Ele era Ele tinha um pouco De deficiência nesse sentido Mas ficou bem legal Então assim Agora a gente vai poder Dar porrada mesmo Pra poder se livrar Dos inimigos Isso é uma coisa Que eu achei bem interessante Vamos ver o próximo item Pergunta então se a gente vai ver Alguns dos outros elementos Outros personagens Dos outros jogos Nessa nova versão E eles olha Os nomes Os gnomos Como quiser chamar Aquelas criaturas Com aquela cabeça triangular Ele não sabe Se elas vão ser vistas No jogo Mas possivelmente Vai se ver alguma coisa Delas Porque elas existem Fora de Demons Isso também é algo Muito interessante Porque até então A gente acredita Que apenas a Geisha Poderia criar Os nomes Isso não é verdade Aparentemente não Porque eles podem existir Fora do mundo Fora do mundo Do The Mall Não, esse jogo Realmente é sobre O mundo fora do The Mall Então o que você aprende Durante O Little Nightmares 2 Indiretamente Vai explicar Mais sobre Onde o The Mall Pode vir E o tipo de mundo Pode criar Algo tão terrível Pergunta Se a gente vai ter Mais informações Sobre The Mall E ele disse que não Mas depois acaba Dizendo que sim Dizendo que na verdade Vai se tratar Esse jogo Sobre o mundo Fora do The Mall Mas a gente vai pegar Algumas informações Que a gente vai poder entender Que tipo de mundo Poderia ter um local Tão horripilante Quanto o The Mall Pergunta então Se Mono tem a ver Com o Seven E ele disse que não Que eles na verdade Não queriam ter Nenhum tipo de conexão Com ele E que então agora Existem oficialmente Três novas crianças Tem a Six O Runaway Kid Que algumas pessoas Chamam de Seven Mas eles nunca chamaram Esse nome não é oficial Mas eu também uso ele Eu uso o Seven E nós temos agora Mono Você pode realmente Assumir que o Signal Tower É relacionado com a DLC Que você viu E também Muito central Para a história Do novo jogo Perguntaram então Se aquele sinal Aquela imagem Da televisão Tem conexão Com o DLC Do Runaway Kid E ele fala Que sim Ou seja Dava pra fazer Essa conexão Sem sobra de dúvida E que assim Ele deixa no ar Se vai ser um mistério Mas eu acredito Que ele acabou Dizendo que sim Que tem uma conexão Porque isso é Facilmente Isso é muito fácil De ser presumido Perguntaram então Que ele está mais emocionado Mais excitado Em relação ao novo jogo E ele disse Que é criar novas maneiras De contar uma história Sem contar uma história E deixar então Os jogadores Ficarem criando teorias E imaginando Qual é a verdadeira história Porque eles não vão Entregar de mão beijada Ou seja Muito obrigado Os jogadores Eu vejo vocês no inferno Seus bandos de cretina Mas a gente gosta De esse tipo de informação A gente gosta De esse tipo de jogo Mas é realmente São bem cretinos Vamos deixar isso bem claro Mas bacana É isso que faz o jogo Tão especial Pergunta qual é a conexão Entre a Mono Entre o Mono No caso E a Six Então o Link confirma Que vai ser single player Confirma que a conexão Dos dois É uma história central Na aventura E confirma Que a gente vai jogar Apenas com o Mono Não vai se jogar Com a Six Então realmente Ela vai ser apenas um NPC Vai estar ali Interagindo com a gente Mas ela não vai ser Um personagem controlável Pelo menos não A princípio Galera Eu tenho muitas teorias Minha cabeça está Fervilhando aqui De ideias Imagino que as de vocês Também E eu preciso muito feedback De vocês Se a gente continua Trazendo outros vídeos Do Lerio Nightmares Aqui no canal ou não Se eu conseguir Quem me acompanha Que sabe que eu não tenho Tanto tempo assim Mas se eu conseguir E tiver visualização legal Um like legal Um comentário de vocês Bacana Eu vou começar a gravar Vídeos extras Aqui no canal Né Pra justamente trazer Esse tipo de conteúdo Então vai depender muito Do feedback de vocês Quem é novo no canal Não esquece aí De se inscrever Acompanhar as outras sagas Aqui é gameplay De terror Suspense Mistério Investigação Não sou pro player De nada Mas sou aquele jogador Pelo menos esforçado Certo galera Muito obrigado Então quem assistiu Esse vídeo até aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti